Música Quero retro-sploitation Ibo My name is Aibo Cyborg Sexta-feira Aquila, Aquila Gato Estadilha Mais Citanete O blog da cidade DJ Sagi Bacalhão Esconata Ibo Carri Todos esses dias No fim da semana Dezembirra, Mariana e algumas damas Avise a mama Hoje não volto em casa Porque eu vou tirar uma beca Com meus camas Hoje eu vou tirar uma beca 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 Uma beca Uma beca Toda segunda Até sexta no sal Eu sou eu que eu virei Quero uma casa Não solto no cenário Só quero também Resolo mas terminei Hoje vou mandar lixar meu chefe Seu trabalho dignifico o homem Mas hoje eu vou tirar uma beca As vizinhas do meu bairro Dizem que o mais não presta Porque quando chega a sexta Minha vida é só festa Eles dizem desde aqui De quem é famoso a vida é essa Mas eu tomando a lixar Porque ninguém me sustenta Todos os dias É fim da semana Desenbira, Mariana e algumas damas Avizinha mama Hoje não volto em casa Porque eu vou tirar uma beca Com meus camas Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Uma beca, uma beca, uma beca, uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Uma beca, uma beca, uma beca, uma beca Mano hoje eu vou tirar uma beca Na rolote ou na discoteca Minha dama nada de problema Isto é muffin boy Nós estamos na dreno Killer gato mano qual a ideia Tenho bué de damas na minha teia Daruguinis até minha boleia Manda a filha caia Minha dama tá com raiva Vem barulho eu assumo Tô com rap Nem todas exageramos no consumo Todos os dias É fim da semana Desenbira, Mariana e algumas damas Avizinha mama Hoje não volto em casa Porque eu vou tirar uma beca Com meus camas Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca, uma beca, uma beca, uma beca Hoje eu vou tirar uma beca Hoje eu vou tirar uma beca, uma beca, uma beca, uma beca, uma beca... Neste Danete, o blogger da cidade. Neste Danete, o blogger da cidade.